Teresina tem 235 mil contribuintes, pessoas que precisam pagar o IPTU, mas nem todas as famílias conseguem quitar a dívida. Em alguns casos, o valor com o passar do tempo fica muito alto e é preciso renegociar. Essa semana da conciliação é um trabalho que busca, então, resolver vários, muitos processos de execução fiscal do município de Teresina contra as pessoas que estão em débito com o município em razão de IPTU, ISS ou qualquer outra multa, qualquer outra dívida que tenha para a Prefeitura de Teresina. O mutirão do Tribunal de Justiça para a conciliação de débitos com a Prefeitura é uma iniciativa que vai acelerar a tramitação de processos e ainda oferece aos contribuintes a chance de parcelamento da dívida. Condições muito especiais, mesmo o pagamento à vista ou o pagamento parcelado, 10, 15, 20 parcelas, todos os dois tipos de pagamento, ele tem desconto de juros e correção monetária. E são descontos significativos, que a dívida cai muito de valor. O mutirão de renegociação de dívidas da terceira vara dos feitos da Fazenda Pública vai renegociar débitos de IPTU, ISS, taxas e multas da população com a Prefeitura de Teresina. Esses processos precisam estar judicializados na terceira vara dos feitos da Fazenda Pública. Em casos extremos, dívidas antigas de IPTU podem levar ao leilão de imóveis, terrenos, casas, apartamentos. O processo tramitará normalmente até a asta pública e com o imóvel ou qualquer bem ou contra bancária ser compensado para o pagamento da dívida. O mutirão vai até a próxima sexta-feira no antigo prédio do Tribunal de Justiça. Os pagamentos das dívidas negociadas no mutirão podem ser parceladas. Não é preciso agendar audiência no período do mutirão. Mesmo pagando parcelado, a pessoa fica com direito a tirar a certidão negativa, sai do cadastro de inadimplentes, pode fazer negócios. Quer dizer, tem a sua vida ao normal, voltou ao normal, sem nenhuma pendência financeira. É só pagar o parcelamento nos dias combinados, nos dias ajustados.